Por mulher Pode entrar, Dona Rosário. Fique à vontade. Ai, a sua casa é muito bonita, Josefina. Muito obrigada. Bom, onde está essa pessoa tão especial que quer que eu conheça? Dona Rosário? Mas como... Não sabe o prazer que me dá voltar à vela. Victor! Victor! Mas como é possível? Depois nós dois teremos chance para conversar. Tenho uma pessoa que está com muita vontade de vê-la. E lhe dar um grande abraço. Ai, meu Deus! Não! Não pode ser! Me digam que não estou enganada. Que o que eu estou pensando é verdade. Vá até o jardim, Dona Rosário. Vai lá! Alessandro! 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 Você está vivo? Você está vivo? Eu não posso acreditar, filho. Deus fez um milagre. Eu senti tanto a sua falta, mamãe. Nunca tive um caixão para chorar. Todos esses anos achei que estivesse louca, que estava enganada. Tentei convencer a mim mesma, me resignar. Mas o meu coração de mãe dizia que você estava vivo. Gritava sempre que pensava em você. Filho, você está aqui. Está de novo nos meus braços. Você está linda, mamãe. Assim como eu me lembrava de você. Estou mais velha. Fiquei cansada. Você está mais magro, meu amor. Você não sabe tudo o que o Vitor e eu tivemos que fazer para voltar para a Água Azul. Onde esteve todos esses anos? Por que foi tão cruel comigo? Por que só está voltando agora? Eu não pude voltar antes, mamãe. Por quê? Nenhuma só ligação. Nenhuma carta. Alguma coisa que nos fizesse saber que estava bem, que estava vivo. Nada disso foi possível. Não entendo. Por que deixou passar tanto tempo? Abandonou a sua família, filho. A sua mulher. O seu filho. Você me abandonou. Me perdoa. Me perdoa. Eu sei que eu não devia ter entrado naquele avião sem vocês. Eu devia ter esperado. Não sabe o quanto eu me arrependo por ter partido daquela maneira. Onde você esteve? Por que demorou tanto a voltar? Nós sofremos um acidente horrível, mamãe. Disseram que o avião caiu no mar. Cansaram de procurar os corpos e nunca encontraram. Nós sobrevivemos. Mas eu fiquei em estado de coma. Todo esse tempo eu fiquei prostrado num leito de hospital na Argentina. Como? Somente há quase duas semanas eu voltei a abrir os olhos. Quando eu acordei, eu percebi que... Que pra mim, esses sete anos tinham se passado num segundo. Filho! 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 Amém